176 profissionais de segurança pública do Maranhão, da capital e do interior do estado, incluindo bombeiros e policiais militares, foram qualificados durante a 22ª Instrução de Nivelamento de Conhecimento Regionalizado para grandes eventos da Força Nacional de Segurança Pública. Ganha com isso o estado do Maranhão, porque tem homens mais capacitados, ganha com isso a sociedade, porque isso vai refletir no melhor rendimento, e ganha com isso o Brasil, porque temos certeza que esses homens irão representar muito bem o nosso estado, as nossas corporações, tanto polícia militar como corpo de bombeiro. Entre as missões que os profissionais do Maranhão que concluíram a INCGE estão preparados para atuar, estão as Olimpíadas deste ano que acontecem em julho. Muito gratificante, porque foi aqui no nosso estado, e muito mais ainda, porque esses homens estão preparados para atuarem aqui logo em seguida, em um grande evento que são as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Mais de 100 homens da Força Nacional devem fazer a segurança das instalações físicas dos Jogos Olímpicos. A Força Nacional é uma instituição diferente, onde procura a elite dos estados para atuarem na defesa do Brasil durante as Olimpíadas.